Manter a liderança é o foco do Fluminense neste momento, por isso o time está treinando forte. O próximo compromisso é na sexta-feira contra o Flamengo. E a exemplo dos cariocas, Fluminense e Flamengo por aqui, também é clássico bom de se ver. É clássico, né? Ou se tornou clássico horrível em Fluminense, ou se tornou clássico horrível em Flamengo. São oriundos da cidade de Teresina, com as suas histórias, né? Então as histórias permanecem, então com esse confronto sempre haverá um duelo e sempre haverá aquela disputa cirrada de que alguma equipe saia vencedora. Então é por isso que a gente está encarando com muita responsabilidade esse confronto, porque a gente sabe da importância, porque é um clássico. Jogamos contra o River, conseguimos um empate e a gente conseguiu praticamente a classificação. Mas a gente está com o propósito de retornar ao mesmo time que jogou contra o Timon, para que a gente dê mais tranquilidade, mais laxo para esse time, para que ele faça cheio da semifinal já preparado para as disputas. Rato faz a diferença quando está no meio do campo. Voltando da suspensão, se diz ansioso e preparado para lutar com o time. Voltar aí com tudo agora, agora a partida contra o Flamengo, né? Somos líder da competição e vamos para o foco total, para cima do Flamengo, para a gente sair com os três pontos e ser campeão do segundo turno. Trabalhei forte para isso, para chegar a esse momento, né? De fazer gol, assistência, ainda mais na minha posição. Tenho objetivos para mim mesmo, né? Procuro meus próprios objetivos, que é fazer gol, dar assistência, eu como meia, né? Então acho que isso tem agregado bastante para a equipe, não só para mim, mas eu penso em geral, né? Eu penso mais no grupo também. Outro que está retornando ao elenco é o David, depois de levar cinco pontos, resultado de uma cabeçada no jogo contra o Timon. Sabemos que vai ser um jogo muito difícil. A equipe do Flamengo é uma equipe muito forte. A gente sabe, a gente jogou contra eles no primeiro turno e a gente sabe da qualidade da equipe deles, mas a gente sabe da nossa qualidade. Graças a Deus, depois do empate contra o River, a gente conseguiu a classificação, que era o nosso primeiro objetivo. Feliz por voltar, passei só por mais um susto. Infelizmente no campeonato vem acontecendo diariamente, mas creio que já estou recuperado e pronto para sexta-feira. O foco é o título do Sub-20, por isso o time quer fazer bonito. Além disso, tem a Copa Nordeste e a Copa São Paulo. E quanto mais forte e ajustada for essa base, melhores resultados podem vir. Eu cheguei aqui e encontrei uma base bem sólida, bem feita, né? E a gente vai procurar dar continuidade a esse trabalho. A gente conversou que a gente não vai ter mudanças com relação a isso, porque ela está bem feita. E essa restante da competição, a gente vai focar nela, que o objetivo nosso é ser campeão, para que a gente vá para São Paulo e, consequentemente, a Copa do Nordeste, que nos dá direito, né? Eu creio que com humildade e tranquilidade a gente consegue os nossos espaços também. Eu digo para o público assistindo o adversário, se eles trabalharem honestamente, com dignidade e humildade, eles também conseguirão seus objetivos.